Sou amazônida do Pará. Não é admissível que temas tão significativos, que podem inclusive comprometer a soberania do país, sejam colocados em discussão com o objetivo de aprovação a toque de caixa. O que se discute aqui é um projeto de lei, o 7735, de 2014, e hoje ouvi um deputado falando que há projetos há 21 anos protocolados na casa que não são debatidos. Há projetos de emendas constitucionais também que já estão dormindo nas gavetas. Mas me parece que quando há interesses poderosos em jogo, aí se resolve utilizar os instrumentos regimentais contra o regimento para impor à força certos debates e certas decisões. Discute-se aqui o acesso ao patrimônio genético do país. Discute-se aqui o acesso ao conhecimento tradicional, milenar, associado ao patrimônio genético. Discute-se o acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia. Discute-se a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica do produto. Discute-se a remessa para o exterior. Discute-se a implementação de tratados internacionais. Enfim, discutimos questões muito sérias que certamente mereceriam um debate muito mais profundo. Nós sabemos que as empresas farmacêuticas, os laboratórios, têm conhecimento do projeto antes da sua apresentação a esta casa. E nenhuma comunidade indígena, por exemplo, foi chamada a debater. Inclusive, há aqui uma proposta de conselho totalmente, participação majoritária do governo, de empresas, de universidades, participação minoritária das comunidades tradicionais, que são exatamente as produtoras dos conhecimentos, do saber popular que aqui se debate. Há uma possibilidade, da forma como está prevista, alguns dos artigos, que instituições estrangeiras concluam, tenham acesso a esse conhecimento. Da mesma forma, esta partição dos benefícios não está aqui claramente definida. De modo que nós podemos estar entregando toda uma sabedoria, todo um conhecimento, inclusive, constrangendo a soberania do nosso país em favor do lucro de países hegemônicos e de instituições e corporações de um setor que nós sabemos avançar a vida, porque depende da doença para obter lucro. Muito obrigado.